E agora sim, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Bancada Piauí para uma conversa com a gente o governador do Estado, Rafael Fonteles. Boa tarde, governador. Bem-vindo à Bancada Piauí. Boa tarde a todos vocês aqui da Antena 10, da Bancada Piauí e principalmente boa tarde ao povo que está nos assistindo. Pois é, muita gente já está mandando pergunta aqui para o governador do Estado, mas antes de responder as perguntas de você aí de casa, governador, gostaria de falar sobre uma reunião que aconteceu ontem, o senhor fez a primeira reunião do secretariado este ano. Eu fui em um evento muito recente, o senhor falou que dá total liberdade para os seus secretários para que eles escolham ali os gestores, os diretores mais próximos e que costuma dar nota para os secretários, até deu uma nota muito boa para o secretário de Segurança, deu nota 10. Eu quero saber quais são os critérios que o senhor escolheu, né? Quais critérios o senhor utiliza para avaliar os secretários e se já há uma previsão de alguma mudança depois de um ano, de algum resultado que o senhor não gostou do ano passado, de mudar os gestores nesse ano, já no início de 24, governador? Não, perfeito. Não, eu estou muito satisfeito com a equipe que nós formamos, em conjunto, obviamente, com a nossa bancada estadual. Os resultados são muito positivos, tanto que as pesquisas de opinião demonstram uma grande aprovação do nosso governo, graças a Deus. E graças ao trabalho desses homens e mulheres que compõem a nossa equipe. E, de fato, eu tenho feito esse monitoramento focado em resultados. A gente tem sempre que avaliar a política pública pelo resultado efetivo. Então, você citou, por exemplo, o caso da segurança pública. O que interessa para a população é diminuição de roubo, de furto e de homicídios. Então, no momento em que chega o final do ano, no balanço, a gente tem uma redução efetiva de 12% nos homicídios no estado do Piauí, que já era o que tinha menor índice de homicídios no norte e nordeste do Brasil. Continua sendo e ampliando essa diferença. Quando eu tenho uma redução no roubo de celulares em Teresina, por exemplo, de 40% no segundo semestre do ano passado. É um resultado efetivo que a política pública de segurança pública está melhorando, está funcionando. Por isso que eu considero o secretário Chico Lucas um secretário de nota 10. Eu disse isso lá na posse dos novos soldados da Polícia Militar. Do mesmo jeito, por exemplo, na educação. Eu tenho alunos aprendendo mais. Como é que eu vou medir isso? Você tem indicadores, o IDEB, por exemplo. E, efetivamente, quando eu tenho escola de tempo integral, eu alcanço esse IDEB melhor. Então, nós passamos de 96 para 351 escolas de tempo integral. Ou seja, é os alunos efetivamente estudando mais, mais tempo na escola, tendo um curso técnico, mais acesso a esporte, cultura, portanto, muito mais chance de sucesso. Então, também, o secretário Washington Bandeira da Educação está com nota 10 aí na condução da nossa política pública de segurança. E por aí vai. A educação. Então, eu tenho que avaliar, de educação, no caso. Então, eu tenho que avaliar pelo resultado. Então, eu tenho que dar autonomia para esses secretários trabalharem e as condições para que eles busquem esse resultado. Condições significa o quê? Orçamento, equipe, apoio institucional, projetos de lei que temos que encaminhar à Assembleia. Então, é dessa forma que a gente faz o monitoramento, mas, de forma geral, estou muito satisfeito com o desempenho da nossa equipe, 45%, Pedro, das 178 metas, compromissos que estavam lá no programa de governo que eu protocolei no TRE, totalmente cumpridos. E os demais, 55%, em andamento. Já não tem nada que não for endereçado dos 178 compromissos no primeiro ano de gestão. Então, é claro que eu estou satisfeito e prevendo um ano de 2024 muito mais acelerado e com muito mais entregas do que o ano 2023. Então, vamos ver aqui, o senhor tirou 45% no primeiro ano. Primeiro ano. Se o senhor repetir essa performance, o senhor vai atingir quase que 100%. E aí, já no último ano, o senhor vai ter que criar um novo projeto. Na verdade, Pedro, nós já estamos criando esse novo projeto. Só para você ter uma ideia, o que eu coloquei, falei aqui no debate, inclusive nessa TV, o nosso compromisso era 100 novas escolas de tempo integral. Já colocamos 255 novas escolas de tempo integral. Mais do que o dobro. Já cumprimos, mais do que o dobro. E a meta qual é? Universalizar todas as 502 unidades escolares com ensino médio serão de tempo integral no estado do Piauí. E isso acarreta uma série de investimentos. Lá no plano tem até 25, isso aí. Não, não, no plano era só 100. Nós colocamos até 25, até o próximo ano, 100%. E vamos chegar. Já estamos com 70% neste ano de 2024. Então, esse já é um exemplo de meta que foi ampliada, dado o desempenho que nós estamos tendo de cumprir as metas estabelecidas no plano de governo. Então, é cada vez mais. A gente vai cumprindo, não é que parou. A gente vai ampliando essas metas para melhor benefício da população. No seu plano de governo, o senhor também tem uma meta, né? Que foi até questionada por outras pessoas, de gerar 80 mil empregos em quatro anos. E há uma expectativa, eu já vi o senhor falando, de que o Piauí esteja entre os três estados que mais gerou emprego em 2023. Quantos empregos foram gerados e em que áreas estão esses postos de trabalho, governador? Essa, de fato, é a meta principal. Eu poderia dizer que a meta principal não é uma meta de uma secretaria, são de várias instituições de governo que trabalham nesse fomento à economia, nesse fomento aos investimentos privados, nesse fomento aos investimentos públicos, que geram oportunidade de trabalho, emprego e renda para o povo. Já foram mais de 23 mil carteiras assinadas. O número não fechou ainda, porque o resultado de dezembro não saiu ainda. Mas, até novembro, 23 mil e 800. Quando você junta também as vagas do serviço público, estou falando de concurso público, empregos realmente permanentes no serviço público e de alta qualidade, já são mais de 1.300. E ainda tem, na junta comercial, mais de 5 mil novos microempreendedores individuais que estão registrados na junta comercial. Então, são novos empreendedores, micro e pequenos, que também estão tendo oportunidade. Então, a gente coloca na nossa metodologia 30 mil novas oportunidades já geradas no primeiro ano. Primeiro ano. Para a meta de 80 mil, é uma meta factível. Onde é que está a digital do governo nesses novos empregos? Olha, várias situações. Obras públicas são empregos, carteira assinada. Investimentos que a gente está atraindo do setor privado a partir dessa confiança gerada com o bom funcionamento da máquina pública. Então, são a partir dessa confiança. Então, não é algo que você consegue medir exatamente. Mas o que gera confiança é que é o fermento da economia. Então, no momento que o governo funciona bem com investimentos públicos e com a agenda de atração de investimentos, você gera mais oportunidade de trabalho, emprego e renda. É assim que você mede o sucesso da política econômica. É a partir desses indicadores que a gente tem a partir dos órgãos oficiais, como é o caso do Caged, no que diz respeito às carteiras assinadas. Nesse primeiro ano, o senhor ficou bem claro. O senhor priorizou ali a maternidade, a questão da segurança. E para o segundo ano, o que está escrito para prioridade? E essa aqui, essa meta? Olha, além de aprofundar o que a gente já falou em educação, já fez em educação e segurança, um foco especial na saúde. Saúde. Melhoria dos hospitais regionais do interior do Estado e a implantação em todos os municípios do Programa de Saúde Digital. Então, essa é uma meta muito ousada que a gente vai colocar na cabeça, digamos assim, na prioridade desse ano de 2024. Queremos fazer um investimento muito grande também na área do turismo e na área do esporte, mas é um projeto completo. Então, a gente tem que atacar todas as frentes simultaneamente, cada secretário focado para entregar os resultados que a população espera. Governador, vamos responder as perguntas da nossa audiência e aí amplificar. Olha, o Lucas está querendo saber quando sairá a turma 3 da PMP e já que teve policial convocado. E vamos aproveitar para falar também sobre os concursos públicos que o senhor já anunciou para 2024 e 2025. Bom, na PM tem que ter uma alteração legislativa para permitir que novos aprovados do concurso anterior possam ingressar no curso de formação. Então, a gente tem o compromisso de ainda esse ano, mas para o segundo semestre, uma nova turma do curso de formação da Polícia Militar do Estado do Piauí com 500 novos alunos. Para a gente poder nomear no início do ano que vem mais 500 policiais militares, o que vai totalizar quase 2 mil policiais militares. Além dos policiais penais, novo concurso esse ano para 200 vagas e mais 200 cadastro de reserva, 200 bombeiros, além de outros 200 de cadastro de reserva que vão ser chamados nos próximos anos. Então, só aí você já tem um total 100 da Polícia Civil já nomeados, já anunciei concurso para o próximo ano para a gente cumprir uma meta objetiva que estava no nosso programa de governo. 4 mil novos homens e mulheres para as forças de segurança do Estado do Piauí. E teremos concurso também para a área da SEAD, SEPLAN, SEFAES, PGE e também a área da educação e da saúde no ano que vem. E nomearei ainda esse mês 85 novos professores para a nossa UESP e 75 servidores administrativos. Tocou no assunto que eu ia perguntar, a UESP. Governador, a UESP tem sido ao longo dos anos um problema sério para os governadores e as reclamações são várias. Qual é o seu olhar para a UESP, governador? Eu falo do ponto de vista técnico, pedagógico, até físico também da UESP, aqui no interior. O que é que o senhor tem projetado para a UESP nesse ano de 23, 24? Olha, eu vejo a UESP como solução. Eu acho natural, por exemplo, essa questão dos professores reivindicarem melhores salários. Todas as categorias estão reivindicando. Alguns falam em perda salariais de 50%, de 60%, de 70%. Mas, obviamente, que não cabe no orçamento um reajuste dessa monta, porque quem paga o salário dos servidores é o povo do Piauí com seus impostos. E esses impostos não são ilimitados. Então, você tem que fazer conta e nós vamos dar um reajuste, só que ele vai ser igual para todos os servidores do serviço público, da área da educação, da área da saúde, da área da segurança. Todos são importantes, ativos e até aposentados, juntos. Ou seja, o reajuste vai ser linear para quem está na ativa e quem está aposentado. Mas vai ser num percentual de sorte que o povo do Piauí consiga pagar, porque os impostos não são ilimitados. E o povo do Piauí ganha, em média, Pedro, R$ 1.110. É a média da renda do povo do Piauí. É esse povo que paga imposto quando compra qualquer coisa que tem lá o ICMS. Então, nós temos que olhar para isso. Claro que eu quero que todos os servidores, de todas as áreas, ganhem muito mais. É o nosso desejo. Porém, tem que perguntar para quem paga a conta. Quem paga a conta é o povo com os seus impostos. Mas nós não podemos limitar o debate apenas à questão salarial. Nós estamos fazendo o maior investimento na história da UESP. R$ 66 milhões para obras nos 12 campos da UESP. Torquato Neto já está em obras, R$ 23 milhões. O campo de Uruçuí, de Bom Jesus, de Corrente, todos com licitação em andamento. Parnaíba já começou a obra também. Vou dar mais duas ordens de serviço na próxima semana para outros campos aqui de Teresina. Então, veja só. A gente está fazendo um maior investimento na história da UESP. A maior ampliação de bolsas de pesquisa, a maior ampliação de auxílio moradia e auxílio alimentação para os estudantes vulneráveis. Então, é claro que nós não estamos corrigindo todos os problemas. É impossível. Mas nós estamos avançando. A UESP é muito importante no desenvolvimento social e econômico do Estado do Piauí e tem a nossa priorização. Agora, é totalmente natural que, às vezes, hajam reivindicações que não são possíveis de serem atendidas pela questão fiscal. Direito de greve legítimo faz parte do processo de negociação. Agora, obviamente, que cabe ao Estado tomar as providências com base na decisão judicial que foi tomada. O fato é que a gente vai continuar investindo cada vez mais na nossa Universidade Estadual, independente de eventuais críticas que aconteçam. Repito, faz parte do processo democrático. A professora Lucinei disse uma frase que eu preciso ouvir do senhor, se é verdade isso. Se o governador botou para a Assembleia, é um projeto que acaba com a pesquisa e a extensão. Vai ficar só ensino na UESP? Não acredito nisso. O projeto de lei é porque a pessoa tem que ler e a gente tem que ser claro. Eu não costumo dizer, eu coloquei um Twitter, às vezes eu uso o Twitter para explicar melhor posições. Está lá escrito no projeto de lei, basta ler. Lá diz que a proposta é que os professores, 40% da carga horária seja destinada ao ensino. 60% ficariam para as outras atividades de pesquisa e de extensão, que são igualmente importantes. Mas o que não pode acontecer é da gente ter professores de dedicação exclusiva com uma carga horária muito pequena, porque os alunos querem ter aula. A pesquisa é importante. Então, a gente suspendeu o projeto a pedido do sindicato, que foi recebido na minha sala no Palácio do Carnato. Foi suspenso. Foi suspenso a tramitação, senão teria sido, muito provavelmente, discutido, debatido, aperfeiçoado e aprovado. Então, suspendemos a pedido. E o que ficou certo era de apresentarem uma nova proposta para poder regulamentar melhor essa questão da carga horária para ensino, pesquisa e extensão. O povo do Piauí, que paga com seus impostos o funcionamento de todos os órgãos públicos, precisa saber qual é a carga horária destinada a ensino, pesquisa e extensão de cada professor. Essa foi a proposta. Mas está suspensa a tramitação. A pedido do sindicato, aguardando um texto melhor, mais aperfeiçoado, para ser discutido com a nossa Assembleia Legislativa, que vai dar, obviamente, a palavra final. Governador, vamos falar sobre o Porto Piauí. Nós acompanhamos toda aquela festa da inauguração da primeira etapa e já está em construção o cais pesqueiro, é isso? Já. É a segunda etapa. Como eu disse, um projeto do Porto é algo em constante evolução. Todos os portos do Brasil e do mundo estão sempre em obras, ampliando, aperfeiçoando. Então, qual foi a primeira obra, Pedro, que a gente entregou? Que era a grande dúvida, que era motivo de incredulidade. As pessoas não acreditavam no Porto, porque não tem calado, não tem profundidade. Pronto, superamos essa etapa, temos uma profundidade de 7 a 9 metros e já vamos licitar... Você permanece, pessoal? Escalado? Sim, você fica todos os anos fazendo aquela dragagem de manutenção. Então, há um pequeno assoreamento. Todo o Porto é assim, portos que têm dragagem trimestral, anual, mas mais para você manter esta rodovia dentro do mar, vamos dizer assim. É literalmente uma rodovia, uma calha que você tem para que o navio possa percorrer sem, obviamente, parar, porque não tem a profundidade. Então, você vai listar agora, nós vamos listar agora para ficar de 10 a 12 metros. Opa! Aí já vai chegar navios de poste ainda maior, de 50 mil toneladas. E depois, mais à frente, até 14 metros para aí chegar aquele navio tipo Panamax, que chega a 100 mil toneladas. Mas fora isso, você tem as obras na retroárea. Você tem o cais, 180 metros, Pedro. Você tem noção, dois quarteirões por 35 para um terminal para receber os grandes navios de pesca e, ao lado, um porto indústria, uma indústria de conserva de atum. Isso vai gerar mais de mil empregos diretos e diretos, fortalecendo a cadeia produtiva que já existe, a cadeia dos pescadores, que vai ser capacitada, profissionalizada para que esses pescadores possam ter uma renda ainda melhor para melhorar a qualidade de vida das suas famílias. Depois, nós vamos para a parte dos containers, do transporte de ferro, de grãos. Então, são etapas. Mas o fato é que a gente superou essa incredulidade e mesmo tendo, às vezes, uma minoria que torce contra, Pedro, vão dar com os burros na água sempre, porque agora vão entender que o Piauí é grande, forte e capaz de gerar grandes oportunidades de trabalho, emprego e renda para o seu povo, inclusive com o Porto, Piauí e o Porto Luiz Corrêa. Então, a dragagem lá é anual, né? Provavelmente anual. Quem vai responder, tecnicamente, é a Invest Piauí, a Autoridade Portuária, que é uma subsidiária, a Porto Pi, que vai responder, tecnicamente, se vai ser anual, se vai ser semestral, mas é uma dragagem de manutenção, Pedro. Não é nada comparado. Eu estou perguntando porque eu conheço Pé-100, e Pé-100 é trimestral. Pois é, então, dependendo, pode ser trimestral, pode ser semestral, Roterdã, por exemplo, na Holanda, é diário. É diário. Então, você tem que... É o maior do mundo, né? Eu não sei lhe explicar tecnicamente, no caso do Porto, qual vai ser a necessidade, a periodicidade da dragagem de manutenção. Governador, vamos falar um pouquinho, responder as perguntas da nossa audiência. A Vitória Caroline, ela diz que é uma pessoa com nanismo e tem uma dificuldade em relação à moradia. Respondendo a pergunta dela e também ampliando, gostaria de saber o que foi feito esse ano de 2023 a respeito do acesso à moradia, especialmente para essas pessoas, a situação mais vulnerável. Olha, felizmente o presidente Lula voltou e voltou com ele o Minha Casa Minha Vida. É um grande programa social e econômico, porque a cadeia da Constituição Civil, ela movimenta muito a economia. Então, o Piauí vai ser contemplado com mais de 5.500 novas casas no faixa 1, que é aquela faixa em que, praticamente, o subsídio é total. Ou seja, a pessoa que está, por exemplo, no Bolsa Família não vai pagar nada e vai ter uma casa nova do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Fora o faixa 2, que tem subsídio também e utiliza recursos também do FGTS. Então, a gente está promovendo, de novo, reaquecendo essa indústria da Constituição Civil e esse acesso à moradia. E, claro, que há o recorte para beneficiar, dentro dessas casas, há exatamente aquelas que beneficiam as pessoas ainda mais vulneráveis, populações quilombolas, indígenas, também pessoas com deficiência, para exatamente a gente poder atender toda a população que precisa de habitação. Então, é claro que não vai ser nesse primeiro ano que a gente vai resolver todo o déficit habitacional. Mas essa política continuando todo ano, se ela não tivesse sido interrompida, a gente já tinha resolvido esse projeto, esse problema grave de ainda ter déficit habitacional no Brasil. Mas, agora, temos boas notícias oriundas do nosso governo federal e o Estado do Piauí, com todas as contrapartidas necessárias, tentando agilizar e tornar o Piauí, proporcionalmente, o que mais tem acesso a novas moradias do Minha Casa Minha Vida. Mas não, o próprio Piauí ainda existe? O próprio Piauí? Sim, é o próprio Piauí 10, que a gente está chamando. 10 bilhões de investimentos. Já começou? Já. Porque, na verdade, o próprio Piauí é um guarda-chuva dos investimentos que o Estado faz em todas as áreas. Só esse ano, em 2023, nós conseguimos investir, Pedro, 2,7 bilhões de reais, sendo 2,5 do governo do Estado. Então, só para você ter, em rodovias foram 650 milhões de reais investidos. Qual é a capacidade do Estado de recurso de endividamento? Como é? A capacidade, tanto de endividamento quanto de pagamento, são excelentes. Saiu mais uma avaliação do Ministério, CAPAG-B, o que permite operação de crédito com aval da União. São boas condições financeiras do Estado do Piauí. E a capacidade de endividamento? O endividamento, em relação à receita, ainda está na casa de 60%. O limite legal é 200, para você ter uma ideia. Então, está constante, mais ou menos, oscilando entre 50 e 60, já há pelo menos 10 anos. Então, é um Estado que preserva o seu endividamento com qualidade, digamos assim. Ou seja, é um endividamento que não afeta as condições fiscais do Estado e, obviamente, tem boas condições financeiras e boa capacidade de ser um bom pagador. Antes de você perguntar, se você quiser mudar aqui o tom, é que eu li na imprensa, governador Rafael Fonteles, que o senhor estaria propenso a mudar o secretário de Saúde. Essa informação procede? Chega até o nome do substituto. Eu não ouvi nada disso, não. Nunca estou sabendo essa história agora. Agora, né? Será? Estou querendo. Eu li. Não, não tenho nenhum conhecimento disso. Pelo contrário, muito satisfeito com o desempenho do secretário Antônio Luiz. Antônio Luiz. O nosso braço direito era na Cefaz e é no governo também. Governador, Pedro, está chegando muita pergunta da nossa audiência, agência tão carinhosa. Muita gente está querendo saber, sabe o que, Pedro? Política. Vamos falar um pouquinho sobre política, governador? Pedro? O senhor disse que não me envia. Vocês perguntam, eu também. Só falava 24. O senhor disse. Chegou 24. Chegou 24. Governador, o senhor disse, reiteradas vezes, que quem não esteve com o senhor em 22, não terá o seu apoio em 24. É isso. Você não acha lógico, não? Você não acha lógico? É. É a regra da política, né? Mas aí, governador, tem exceção, né? Porque o deputado João Márcio foi quem levantou essa questão. O vice do Fábio Novo deve ser Paulo Márcio. E o João Márcio diz que não votaria nele porque ele não votou no senhor e nem no Lula. Teria votado em Bolsonaro e Silvio Mendes. Então, o senhor abre uma exceção, o senhor vai apoiar essa chapa Fábio Novo e Paulo Márcio que não votou no senhor? Não, veja bem. Esse princípio vale para o candidato, obviamente. E o candidato que quer vencer a eleição não pode rejeitar apoio, Pedro. Você sabe muito disso, é uma questão matemática. Para você ser prefeito, governador, presidente da República, você tem que ter 50% mais um dos votos da população. Ou seja, você tem que representar o desejo da maioria. Então, obviamente que as alianças políticas com os líderes que representam, em tese, o povo, às vezes há divergência entre os líderes e o povo, mas em tese as alianças políticas são necessárias para exatamente dar condições para aquele candidato ou candidata ter realmente a preferência da maioria das pessoas. Gente de Lula, né? E, portanto, você vê o caso do Lula, que aceitou Alckmin, um ex-adversário, ser o seu vice. O vice. Para exatamente compor com um grupo, até porque o nosso campo político tinha perdido a eleição em 2018, claro que em condições de disputa muito difíceis, oriundas de influências externas à questão política. Então, obviamente que tinha que ser feito um exercício de aliança com grupos antes antagônicos. Então, o que eu estou querendo dizer, porque 2022, 2024, no que diz respeito ao posicionamento pessoal do Rafael, não o Rafael governador, o Rafael filiado ao Partido dos Trabalhadores, que nós seremos gratos a quem caminhou com a gente. Presidente, para ser leal, temos que ser leais a exatamente quem andou junto com a gente. Por isso essa nossa posição, e eu acho extremamente natural quem não andou com a gente, obviamente não querer o nosso apoio, é natural para a população poder decidir. É claro que a política é dinâmica, mas nesse ciclo que a gente está tendo, muito recente, por sinal, eu sou governador, há apenas 13 meses, nós temos que estar juntos, sombra e atos com quem caminhou junto com a gente. Governador, qual a orientação aos secretários e gestores que estão com o senhor agora e desejam se candidatar? A gente sabe que tem o calendário eleitoral, tem todas as regras eleitorais, mas a sua orientação como governador? Não, da nossa equipe, quem deve ser candidato, que eu estou sabendo, pelo menos até agora, é o pré-candidato a prefeito de Picos, o deputado Pablo Santos, que é o nosso secretário de Turismo. Ele deve se afastar esse mês ainda, até porque para focar no mandato dele, na pré-campanha, na pré-candidatura dele na cidade de Picos. Então, como ele passa a ter um olhar mais para o município de Picos, naturalmente, ele vai se afastar para poder se dedicar a essa nobre e nova missão da vida dele, que terá, obviamente, o nosso apoio. Então, a linha geral é obedecer para os secretários, que obviamente não serão candidatos, permanecerão nos caros e tem que observar a legislação eleitoral, por isso que antes o procurador deu informações sobre a legislação para que a gente cumpra rigorosamente a legislação eleitoral e sem parar o governo. O governo tem que continuar com as suas ações, mas, obviamente, o governo não pode ser usado para beneficiar, para influenciar o pleito eleitoral em qualquer que seja a cidade. Vamos ver aqui, são três cidades, polo, que a eleição fica aqui, o governador tem que estar lá dando a mão. Terezina, Picos e Parnaíba. Terezina está aí, o Fábio Novo, o Paulo Márcio e o MDB junto. Picos e o Pabllo também estão na situação, me parece que confortável. Agora, Parnaíba, governador, há uma dificuldade ali porque a oposição não se entendeu ainda. Tem um grupo lá, do ex-prefeito Zé Hamilton, que congrega quatro, cinco pessoas, dois, o ex-prefeito, o atual ex-prefeito, o Zé Hamilton, enfim. E o doutor Hélio contra o prefeito que está bem avaliado. O senhor vai interferir lá? Olha, deixa eu dizer, eu fui convidado para participar do lançamento da pré-candidatura do deputado doutor Hélio no dia 27. Irei participar, é o nome da nossa base melhor posicionada nas pesquisas. Então, eu sou advogo à tese, a minha opinião é de quem tem que ouvir o povo. Então, quem está melhor nas pesquisas deve ser o candidato da nossa base, do nosso campo político. Foi assim que aconteceu em Teresina. É claro que tinham vários pré-candidatos, é um direito legítimo de todos pleitearem. Mas vai passando o tempo, vai afunilando, até porque entra a questão também da objetividade de vencer as eleições, você tem que ter a maioria. Então, as cidades do Piauí, exceto Teresina, não têm segundo turno. Então, a minha recomendação vai ser pela união do grupo em torno do doutor Hélio. Pedro? O senhor acha que Teresina vai ter segundo turno, governador? Porque o vice-governador disse, não, vamos dar no primeiro turno. O senhor também comunga com esse pensamento? Olha, quem vai decidir é a sua excelência, o povo. Eu só quero dizer que eu estou impressionado, viu, Pedro, com a capacidade de diálogo do Fábio Novo com a cidade, com o povo. Muita disposição, muita energia, muita paciência para percorrer toda a cidade, ouvindo o povo e tentando fazer realmente um programa de governo que apresente soluções para as angústias, para as dores da população. É nisso que eu acredito. Modéstia à parte, a nossa caminhada, ela foi vitoriosa em grande parte por causa disso. A gente conseguiu, obviamente, se sintonizar com a população, perceber as principais dores, apresentar soluções e, obviamente, se comunicar com a população para ganhar a confiança de que seríamos nós capazes de resolver esses problemas, pelo menos em parte. Então, é isso que tem que acontecer em Teresina, em Parnaíba, em Picos. Os pretensos candidatos têm que se debruçarem sobre os problemas da cidade, apresentar soluções críveis e, obviamente, ter governabilidade, ter um campo, um grupo político que dê sustentação para o seu eventual futuro governo. Então, eu estou realmente muito impressionado com a capacidade, o desempenho, a vontade do Fábio novo nessa caminhada, nessa conversa com a cidade de Teresina. Governador, a gente gostaria de agradecer a sua presença, ter respondido às perguntas da nossa audiência. Acho que a gente contemplou várias as perguntas de todo mundo aí de casa, pessoal cobrando por mais segurança, acesso à saúde. As respostas foram dadas. E fica aí o convite para que o senhor volte e traga as novas metas que estão sendo desenhadas dentro do seu plano. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todo o povo do Piauí. Obrigado.